Nunca humilhe ninguém. Ei, você não é melhor que ninguém, porque tem um carro. Você não é melhor que ninguém, porque sabe falar outro idioma. Você não é melhor que ninguém, porque ganha um bom salário. Você não é melhor do que ninguém, porque é mais alto, magro, esbeldo. Você não é melhor que ninguém, pela sua religião ou crença. Você não é melhor do que ninguém, pelo seu conhecimento. Agora, se seu caráter e personalidade forem bons, e você for uma pessoa que ajuda as outras, que ama quem te ama, que dá valor a quem te quer bem, que respeita a todos, aí sim, você não é melhor e nem pior. Você é apenas ser humano. Lembre-se que a vida é uma eterna roda gigante. Em cada ponto que seu banco passa, é uma visão diferente. Assim, é a vida. Cada fase da vida, pessoas chegam e outras se vão. Tem aquelas que perdemos, porque não soubemos amar, e aquelas que precisam ir. Hoje, peça a Deus, para tirar do seu coração, a soberba, a ganância, a inveja e a arrogância. Porque hoje, não importa com quem você fala, trate a todos da mesma forma. Afinal, ninguém é melhor que ninguém. Seja humilde, hoje, você pode estar no topo, no mais alto edifício do mundo. Mas amanhã, você pode estar no último degrau do térreo, aquele que pisa os outros. Amanhã poderá ser pisado também. Disse Jesus, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 12. A vida é uma eterna roda gigante. Pense nisso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 12, versículo 12. Ai euår 애culat. Daniel, perversion tracamba. Amém. 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 Amém.